Agora, vamos dar uma aliviada agora? Está chegando aqui na tela da Record TV Goiás mais um episódio só Goiás que tem. Seguimos nossa expedição no território Calunga, na região da Chapada dos Veadeiros, mostrando os desafios de um povo que começa agora a viver a tecnologia. Depois das estradas, chega agora a energia elétrica e a internet. Investimento que alavancou o turismo na região. Um avanço em meio às serras e matas que só Goiás que tem. No episódio anterior, nós vimos um patrimônio natural quase desconhecido da celebrada Chapada dos Veadeiros. As serras, matas, rios e cachoeiras de Cavalcante, um dos cinco municípios que compõem um dos fenômenos turísticos mais impressionantes do Brasil. Hoje, Patrícia Piaça e Carlos Martins, a dupla de exploradores da Record TV Goiás, vão nos mostrar como vivem os calungas, o povo pioneiro que se embrenhou nessas matas, fugindo da barbaridade da escravidão quase 300 anos atrás. Hoje, nós vamos andar mais de 100 quilômetros para encontrar o povo calunga. Não é missão simples. Eles não moram todos juntos como numa vila urbana. Estão esparramados em centenas de quilômetros em várias comunidades. Nós vamos conhecer a maior delas, o vão do moleque. No caminho, uma pausa para apreciar a vista do mirante da Nova Aurora. Lá longe, dá para ver cercada de Cerrado a pequena Cavalcante. Voltamos à estrada e o Cerrado vai se revelando. Flores de várias tonalidades enfeitam o caminho. Nascentes de águas cristalinas cortam a pista de terra. Essa aqui formou uma piscina natural e cruza a estrada. Um pouco à frente, paramos de novo. Não é possível seguir adiante sem contemplar a estrela da região. O cristalino Rio do Prata. Tão transparente que aqui de cima consigo ver os peixes no meio das pedras. A distância entre a cidade de Cavalcante e a comunidade Calunga do Vão do Moleque é de cerca de 140 quilômetros. Um percurso feito em pouco mais de duas horas. E em muitos pontos existem obstáculos como esse aqui, lindos, que a gente vai atravessar agora. Mais alguns quilômetros na boa estrada de terra e damos de cara com uma cena que parece ter saído de um livro de Guimarães Rosa. O escritor que melhor definiu o cerrado e sua gente. A moça, sentada no batedor de roupas dentro d'água, é Leane, uma jovem calunga. Simples e serena, como o riacho aos seus pés. Lava vasilha aqui no rio, roupa, tomar banho e às vezes mais coisa. É uma extensão de casa. É o no quintal de casa, essa delícia. No mesmo lugar encontramos o Wellington e o filho. Eles também usam a água do córrego para tudo. Essa é a segunda viagem do dia para abastecer os galões. Quando vem cedo para o rio lá vazio, leva um balde de água e de tardezinha também leva outro para a gente beber. Aqui a gente está carregando o tambor para poder fazer o piso da casa, para terminar de fazer a casa. E aproveita esse refresco. É, porque aqui o calor desse está demais. É cedo, meio dia e de tardezinha para a gente tomar um banho para refrescar. Em pleno século XXI, grande parte dos calungas ainda vive como há 300 anos. E lembra da estrada de terra? Um luxo recente. Há pouco tempo, não havia nada. Agora que está sendo, vivendo mais, melhor para nós, que está tendo carro para nós na cidade. Há algum tempo nós ia a cavalo, há algum tempo nós ia a pé, com as crianças nas costas. Quanto tempo gastavam? E nós saímos daqui cedo, ia chegar no outro dia na cidade, no outro dia lá para o meio-dia. Um dia inteiro de caminhada, um dia inteiro meio. Um dia inteiro, dormia na estrada e no outro dia, encontrar, chegava. Dificuldades para esse povo ainda são muitas. Mas o presente já é menos duro. E o futuro é de esperança. O projeto de levar energia elétrica aos quilombos é antigo, desde 2004. Mas só há cerca de dois anos é que esse benefício chegou para várias famílias calungas. Hoje, energia e tecnologia cortam essas terras. São mais de 260 mil hectares reconhecidos pelo governo. Uma oportunidade de desenvolvimento para quem vive aqui. As torres gigantes com os fios de alta tensão passam por cima da mata. Operários da companhia de eletricidade instalam os postes de baixa tensão. As casas mais próximas já têm luz. Joaquim é um dos moradores mais antigos da região do Vão do Moleque. Viveu 76 anos sem energia elétrica. Quando a luz chegou, teve a sensação de que o abandono estava no fim. O povo falou que eu tinha 76 anos. Mas eu não tinha 76, não. Eu tinha nascido no dia que a luz chegou aqui. Jerônimo não reclama da falta de luz. Se sente premiado com a vida que tem. Mas quando a luz chegar... Ela chegando é outra coisa. Aí melhora muita coisa, né? Mas para mim, por enquanto, do jeito que eu estou vivendo aí, está bom demais. Mas o dia que ela chegar, melhora. O senhor já morou numa casa com energia elétrica? Ainda não. Com 50 e... E nós... 58. Oito anos. Nunca viveu numa casa com energia? Nunca morei em casa que tem energia. Banho quente? É... Só no fogão a lenha para quebrar? Só esquenta a água da panela lá e põe dentro do baldo e banho com ela jogada. Mas de banheiro quente na minha casa nunca teve. Antes da energia, nós íamos na cidade, comprava o diesel. E aí era na lamparina. Quando ficava tempo que não ia, que o óleo descabava, nós íamos para a cera. Pegava a cera, aí enfiava o pavio, fazia a candeia para alumiar. A luz elétrica é um alívio. Mas o que fazia falta mesmo no calorão do Nordeste Goiano era a geladeira para conservar a comida. Quando tinha carne com tia, que não tinha sol, aí nós fazia fritar ela e colocava na panela, tampava bem, tampadinha e guardava. Tinha que fritar tudo e deixava o sol? Tudo. Ou então, se tivesse sol, secava. E se não tivesse, tinha que fritar todinho e pôr na panela. O Joaquim tem logo duas. A mais nova ainda não saiu da caixa. Durante nossa visita, o que vinha preocupando era a falta de chuva em plena época das águas. Há quase quatro meses, a chapada ardia em chamas em mais de dez queimadas, uma atrás da outra. Bastaram alguns pingos e o cerrado respondeu. E enquanto a gente gravava com o seu Joaquim, uma chuva desabou generosa. Então, Joaquim, tinha muito tempo que não viu uma chuva dessa, está feliz? Esse ano nós nunca nem vimos uma chuva desse jeito. A primeira vez, só faltou vocês não trazerem ela com essas pilotas. Mas estou agradecido a Deus que você chegou e trouxe a chuva para nós. O medo e a preocupação contemporais assim, hoje é bem menor. Joaquim não vive mais em uma casa frágil de barro e telhado de palha. A moradia de alvenaria é uma das dezenas doadas pelo governo. Traz, além de conforto, segurança. Um projeto prevê ainda construir mais 200 casas como essa nas comunidades quilombolas. Sabe a Teodora que falou sobre o tempo da lamparina? Ela nasceu e vive desde sempre no vão do moleque. Ela, o marido, os filhos e os netos comem o que plantam. Arroz, abóbora, machixe. Uma vida simples, cheia de dificuldade, mas que Teodora não troca por nada. Aqui é um ajudando o outro. Porque aqui é assim, a cidade é longe, né? Quando acabam as coisas, os vizinhos, quem tem, arrumam para o outro. E aí, quando a gente vai lá na cidade, torna a trazer, torna a pagar. Porque é longe, né? Agora que está tendo um mercadinho aqui perto, que a gente compra qualquer... Quando acabam as coisas, aí a gente vai lá. Mas em algum tempo, se eu não, só na cidade. É uma mão lavando a outra. Tem esse espírito de coletividade em si para todo mundo. Todo mundo, é. Os primeiros moradores chegaram a essa região procurando liberdade há quase 300 anos. Hoje, a comunidade de Calunga, em Goiás, é a maior de todo o país. São 1.500 famílias espalhadas por 39 quilombos. Só no vão do moleque, são quase 400 famílias distribuídas por um vasto e privilegiado território. Resistência, é luta, né? Que os povos daqui sofrem demais. E eu sou uma dos moradores aqui e, assim, descendente daqui, né? Assim, para mim, acho que é resistência, assim, tudo. É um povo de fibra. É, um povo de fibra. Batalhador. Sim. Tainá tem 23 anos. Só saiu da comunidade para concluir o ensino médio. E há pouco mais de um ano faz faculdade. Cursa Educação no Campo. Repare que ela tem no colo um computador. E ali do lado, em cima de um toco de madeira, o celular. Ela está em plena aula. Estudar assim em casa só foi possível há pouquíssimo tempo, depois da chegada da energia em junho do ano passado. E com ela, a internet. Chegou também a internet. Nós colocamos a internet para dar continuidade no estudo. Se não fosse a energia, nós tínhamos que ou parar de estudar ou sair daqui do lugar para ir para a cidade. A família da Tainá compartilha a internet com os vizinhos, a um precinho camarada. Aqui, como a internet é muito cara, Então, nós pedimos ajuda de uma taxinha. Quem quiser vir usar a internet, nós cobramos uma taxinha para estar ajudando também. Porque aqui, nem todo mundo tem condição de colocar. E também, quem colocar, os outros poderiam ajudar um pouquinho também. É uma mão aluna a outra, né? Você fornece a internet e a pessoa tem a ajuda ali de ter essa conectividade, né? Graças à internet, eles agora estão conectados com o mundo. Até que não tinha a menor intimidade com tecnologia. Eu achei bom demais e eu pensava que eu não ia aprender. E aí, quando minhas filhas me ensinaram, me arranjou um celularzinho velho, aí elas me deram, ela comprou um novo e me deu. Um velhinho e eu fui. Já estou sabendo entrar na internet, já estou sabendo conectar ali, mandar áudio. Conversa com todo mundo? Com todo mundo. Hoje, os calungas que fugiram do castigo da escravidão estão rompendo o isolamento. Estradas, energia elétrica, investimentos e turismo facilitam a aproximação. E nada tira o desejo deles de ficar na terra, que os acolheu há quase três séculos. Só sai daqui o dia que Deus mandar eu ir para a cidade de pé junto. Manter essa cultura viva entre as gerações futuras é o principal objetivo desse povo guerreiro. A estudante, e em breve professora, espera contribuir nessa missão. O meu sonho, a minha vontade é formar lá e vir e ser professora aqui no meu lugar, na comunidade. Para não precisar de um professor de fora para cá e nem os estudantes daqui para a cidade para estudar lá. No próximo episódio, nossa expedição vai conhecer o projeto que pode dar novo alento ao povo calunga. A revolução da mandioca. A raiz, usada como alimento básico e na produção de farinha desde sempre, agora virou matéria-prima para fabricar cerveja. Ideia do governo de Goiás com o apoio de uma grande cervejaria brasileira. Legal demais, né? Legal demais, né? Legal demais, né? Legal demais, né?